Boa noite pessoal, aqui é o Palex que fala, vamos aí dar o início ao comentário, tá? Pra semana que vai se iniciar, 17 a 21 de junho de 2019, tá? Grátis planilha de setup semanais e diários. Deixar aqui o alerta rapidinho, pessoal, ó, da... Pessoal lá da BR Advisor, né? Eu tô fazendo uma parceria com eles, tá? Tá aqui o Profit Chart, é TraderXP, né? Quem for meu aluno ou meus seguidores, tá? Vai ter que entrar em contato, vocês vão... Vai ter custo zero, tá? No Profit Chart, TraderXP, simulador, uma replay de mercado analógica, beleza? Custo zero aí. Como é que vai acessar isso? Você entra aqui no meu Instagram, clica aqui nesse link, tá? Abri essa página, meus assessores, BR. Aí você vai apertar esse botãozinho, vai conversar aqui com o Bernard, beleza? Ver como é a condição lá. Então, assessoria aí, nota mil aí, tá? Pessoal que eu recomendo. Imperdível, tá? São meus assessores, ó. Pessoal lá da BR Advisor, gente boa. Turma tudo nova aí, pessoal preocupado com o cliente. Recebem diversos relatórios aí, produtos, calculadora de IR. Ok? É isso aí, então. Deixar o alerta, que o caráter educacional do vídeo. Quem quiser receber os meus livros, me passa um e-mail, palex969.com, tá? É at-palex.edbox.com Entrou um vídeo aí do Instagram, de repente. Olha lá, então o melhor material, tá? Do Brasil. Manda um e-mail pra mim que eu vou enviar 100 páginas, hein? Dois PDFs, tá? E vai o livro do Bruno também, né? Pra vocês avaliarem o MOL. São operações baseadas em gráficos e simplicidade. Esse é o meu lema, tá? Grande André Machado aí. Né? Falando dos livros do Palex. O Rei dos Micos também, lá do Fora de BFN. E aqui o grande Fábio Figueiredo, conhecido como Vlad, né? Melhor livro atualmente no Brasil, tá? E vocês aí, meus amigos. Beleza? Vamos lá, então, pessoal. Como é que é que funciona isso aqui? É... Eu vou fazer uma análise do gráfico semanal, tá vendo? E do gráfico diário. Desses papéis todos aqui que eu vou passar aqui agora, ó. Tudo por setor, tá? Então, diversos ativos aí. E no final, vai ter a listinha de setup semanal e diário. Que eu vou dar setup 9.1, setup 9.2, 9.3, 9.4, PC, ponto contínuo. Uns 20, 30 setups. De cada prazo eu vou mostrar os papéis. Ok? Essa foi a planilha da semana passada, tá? Semana 10 a 14, é assim que eu mando, tá? Ver os setups semanais. Vai tudo discriminado, tá? Os ativos, a rentabilidade semanal, mensal e anual, tá? Cara, aqui não tem todos os setups porque eu só coloco o que dá, tá? Mas são cerca de 20 a 30 setups. E os diários, né, tá? Quando eu vou criar essa tabela, eu tiro os que não tem ativo nenhum, que às vezes eu não deu, tá? Então, é isso, tá? Que vocês vão receber tudo discriminado. Claro, isso aqui não é indicação de compra nem de venda, tá? É apenas pra auxiliar você na sua tomada de decisão. Como é que vocês identificarem como é a configuração de cada setup, tá? É mais pra... a essência do meu trabalho é essa, tá? Então, a gente começa olhando o gráfico semanal, que é esse prazo que manda, né? A visão maior, a visão do todo, é a floresta. E aqui é a visão da parte, né? É o prazo que tem mais ruído, que tem mais volatilidade, que é o gráfico diário. Vou só aumentar aqui rapidinho o gráfico. Puxar aqui, deixar só a rentabilidade semanal. Então, vamos lá. E BOV, como é que... o que aconteceu aí? Essa semana, praticamente nada, né? Ficou praticamente estável, já virou uma forte puxada, duas semanas. Agora tá dando uma maneirada, porque chegou numa zona de resistência, tá? Zona de resistência, deu uma seguradinha, veio esticadaço de subir o direto aí. 10 mil pontos, não tem como, cara. 10 mil pontos, tem que dar uma maneirada. O volume foi bom, deixou um candle de dúvida. Médio de 9,21 subindo. Normal, pode até corrigir uma, duas semanas, encosta na 9, encosta na 21 e depois puxa pra cima pra tentar romper o topo histórico. Em 100 mil pontos, tá? É essa a ideia. O diamante falhou, já era, né? Deu stop já, quando rompeu esse topo aqui. Ativou o 9,1 de compra, mas ainda não andou legal, né? Ele pode ficar ainda preso nessa lateralização por um tempo, eu falei. Aqui no diário, né? Teve esse rompimento falso, ganhou força, 9,1 ativou. E de lá pra cá, só setup interessante, né? Tivemos 9,1, depois tivemos setup 9,3. E aqui agora, o setup 9,4, né? Que chegou a dar um lucro de 1.849 pontos. E o rompimento também, dessa zona de lateralização. Tá vendo, ó? E o que que armou aqui no diário? O setup armou ontem, né? Quinta-feira, o 9,3. Tá? Tava assim. Como hoje não superou a máxima de ontem, a 9 ainda tá ascendente, o que que eu vou fazer com a entrada? Eu trago pra cá, ó. Beleza. Semana que vem, segunda, rompeu aqui a compra, tá? Se não romper, a 9 virar pra baixo, desarma o setup. O setup deixa de desistir, tá? Então ele tá fazendo uma correção normal, após uma esticada também boa, né? Que ele deu aí de 3.700 pontos, tá? É bom que ele não chegue esticado aqui em cima, então ele já deu uma travada aqui no meio pra segunda, terça ou quarta tentar romper isso aqui direto, tá? Não é interessante ele tentar um rompimento, se ele saísse daqui direto tentar romper. Então ele quebrando um pouquinho antes, ou quebrando aqui nesse meio, seria mais interessante. Índice futuro. Índice futuro. Também numa zona totalmente travada, né? O 9.1 ainda não andou bem, tá? 9.1 no semanal do índice futuro. Né? Ativou semana passada, subiu apenas 1.200 pontos, é pouco pra semanal. Deixou esse candle aqui, mas não tem nada aí, tá? Não tem nada que fazer aí com esse candle semanal aí. Não vejo uma venda muito legal não, ok? Porque a 9 e a 21 estão muito em cima, né? Do candle, tá? Agora, se perder essa região 19 aí complica, tá? Aí dá uma complicadinha. Então foi uma semana que abriu, né? Aqui embaixo, tá? Foi lá em cima e devolveu, tá? Então mostrou a entrada de força vendedora aí nessa zona. E aqui o diário. Também tentou um rompimento aqui, né? Aqui é aquela lateralização que foi bem comum no 60, desde a semana passada que eu falei. Quando eu romperi o 60, ele teria uma chance, né? Até tentou, ele chegou a subir 1.200 pontos, mas hoje fez um pullback, tá? Hoje, sexta-feira, fez um pullbackzinho e deixou um 9.1 de venda, ok? Virou a 9 pra baixo, tá? Então 9.1 de venda aí no diário do índice futuro. Tá vendo o 60 aqui, ó? O 60 ficou lateral a semana passada inteira, né? Muito travado, tentou dois rompimentos pra baixo. Aí conseguiu romper essa semana, mas hoje ativou um topinho duplo. Também não muito bonito, tá? Mas ativou. Aqui deu um belo PC, né? Um PCzinho, chegou a subir 1.000 pontos ontem. E hoje, ontem deu aquele 9.1 no final do dia, no 60. No cheio deu stop, né? Eu tô vendo aqui, ó. No cheio deu stop, mas no mini não, tá? Aí tivemos aqui um 9.3 de venda também, 860 pontos. E agora armou, mais uma vez, 9.3 de venda. Então tem um setup de venda armado no índice futuro cheio, tá? Se perder aqui é venda pra continuar a pancada pra ver se vem buscar essa zona aqui embaixo. O dólar. Aqui eu não vou analisar day trade, que não é, né? Porque day trade é durante a semana que eu analiso. Não adianta analisar com o mercado fechado, tá? Aqui o dólar, pessoal, onde ele segurou o que eu falei. Retração de 0.618 dessa perna de alta, tá? Deixa eu acertar aqui. Né? Eu vou ver se é da máxima pra mínima. Beleza. Bateu, segurou. PCzinho também. Quem superou aqui a máxima é compra, tá? Então aqui o dólar, a gente tem um setup de retração de 0.618 em cima, né? Dessa retração e um ponto contínuo. Setup ponto contínuo. Superou a máxima desse quendo é compra. E no diário. Hoje foi um dia de forte alta no dólar aí. Forte recuperação. Superou a máxima. Setup 9.1 de compra também. Setup 9.1. Só fique atento aqui essa 21. A 21 tá bem em cima, né? Vi uma divergência autista, tá vendo? Ó, bonita no dólar. Esse fundo pra esse tá caindo. E esse fundo pra esse tá subindo. Então esse na 1.1 é bem interessante. Tem até um vídeo gratuito que eu fiz, né? No meu canal do YouTube. Dá um pulo lá. Setup 9.1. Condução com MM9. Divergência do histograma MACD, tá? O dólar hoje, né? Deu uns trades bonitos aí no 15, né? Tá? O Dow Jones segue aí sem força, né? Meio lateralizado. Teve uma semana passada forte alta aí. 4,70. E agora ativou o 9.1. Só que ficou travado a semana toda. Não andou, tá? Fez um candle de indecisão aí. Um 2Gzinho. Aqui no diário. Deu um pancadão pra cima. E começou a lateralizar. Ativou o 9.3. Né? Mas não tô gostando não, tá? Porque tá muito longe dessa 9. Eu acho que ative perto da 9. Que a correção, né? Teria que vir aqui mais, ó. Quando começa a corrigir, vir na 9. Pra depois sim jogar pra cima, tá? O milho. O milho foi embora, né? Belíssimo trade aí que eu aletei. Barra elefante, né? 9.1. Baita lucro aí já. 11,30%. E não tem o que fazer agora não, tá? Não tem o que fazer. Deixa eu ver o mensal. Eu já falei que se romper ele em cima. O céu é o limite, né? Quando eu romper aqui em cima, tá? Fica de olho. É... 41.73 pra cima. Tá quase lá. Mas não tem uma entrada muito legal agora não, tá? Não chegou a armar nenhum setup, né? Olha ali onde ele recuperou o milho. Retração de 0.008 que eu falei pra vocês. Né? Eu alertei esse trade aqui, ó. Um TSI semana passada. Olha o lucro que deu. 6,34. E alertei esse trade no vídeo de terça-feira à noite. Um TSI também. 2,47 de lucro, tá? Belo setup aí. Tática da soma inferior. Só que tá sem pressão de compra nenhuma, né? Olha o morrinho como tá miúdo, né? E aqui já vinha a divergência de baixa também, tá? Entre os topos. O boi gordo também. Um forte movimentação de alta no semanal. 9.1 de compra armado. Virou a 9 pra cima. Mas não tô achando assim muito legal não, tá? Tem esse topo a romper. Tem a 200. Mas de qualquer forma, tá liberado aí. Quem quiser comprar, superou a máxima aqui, a compra. E no diário, belíssimo puxada, né? Surpreendeu realmente. A ideia era bater aqui e voltar a cair. Mas aqui já armou o 9.1, tá? Ativou sexta-feira passada, né? E belo candle foi embora, ó. 4,68 pontos. E aqui o 9.3 que eu alertei no vídeo de terça-feira também. Belíssimo trade, 1,68. Bateu na minha 400, W, Veliz Wilder e deu uma seguradinha. Tá vendo a Veliz Wilder aqui, ó? Média móvel, W. Nada a fazer agora, tá? A 9 tá muito longe, tem que esperar uma correçãozinha nessa 9. E o café, pessoal. Café no semanal bateu naquela zona que eu falei. Que é a zona de resistência. Deu uma segurada, travou, né? Até ativou o 9.1, fez uma correção. Agora cai, segura na 9 e armou o 9.3, tá? É aquele 9.3 mais difícil esse. Por quê? Porque ele é na primeira puxada antes de fazer o pivô. Então você não sabe se vai sair o pivô, né? Aqui, ó. Então esse é mais arriscado. O 9.3 bom é o ideal que ele já esteja na tendência. Tá? Mas de qualquer forma, a entradinha nessa superação de massa. Se você romper esse topinho anterior, é compra pesadíssima, tá? E aqui no diário, o café fez uma correção forte. Bateu na 21. Deu uma seguradinha, mas não tô gostando, tá? E teve duas tentativas de superação e falhou. Aqui e aqui. Então esse PC que tem aqui não me agrada muito, tá? Não me agrada muito. Vamos falar YouTube rapidinho. YouTube no semanal 9.3, tá? 9.3, 9.2, aí eu ia falando, 9.2. E olha onde ele segurou no diário, retração de 0.8. Esse aí ficou muito bonito esse papel, tá? Pra semana que vem. Então ele segurou na retração de 0.8, tem um 9.2 semanal. E no diário, YouTube tem um PC com candle de reversão, retração de 0.8, tá? Também bem interessante. Não é um dos PCs mais bonitos que deu essa quebrada aqui, deu esse stop. Mas dá pra tentar pegar a superação dessa máxima. Aqui. Mete o stop aqui na mínima, tá? E Itaúsa, mesma coisa, tá? 9.2 no semanal. A entradinha agora vem ficar aqui. Não tá bonito também, né? Porque não tá em tendência de alta nesse prazo. E aqui no diário, um PCzinho mais interessante. Tá vendo, ó? Então traz a entrada pra cá. Aqui foi um trade estopado, tá? Esse 9.2 da Itaúsa foi estopado na segunda-feira. O stop tava aqui, né? Teve a entrada sexta-feira da semana passada, tá vendo? Tentou isso, superou aqui, foi, mas voltou. Encontrou a rezona de resistência ali em cima. Aí voltou, estopou e bem pra baixo. Stop legal, é o que eu falo, ó. Quem saiu no stop, não perdeu quase nada. Agora, quem tá dentro, o palco tomou depois. Então é uma posição bem inferior. Então primeira perda é a melhor perda, tá? Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.